E aí, galeras! Beleza? Tô jogando aqui o Earth Defense Force 5. É, já tenho 5. Você nem sabia que teve o 4, o 3 e o 2, né, então. Mas eu também não sabia. Agora vamos ver o que nos espera. Vamos defender a terra de terríveis criaturas que eu não sei quais são. E eu não tô sozinho, tem mais 4 corajosos combatentes comigo. Vamos lá. Ih, começou! Tem uma formiga gigante. Vamos atirar nela. Tem um monte de formiga gigante. Vamos pegar a minha bazuca, vai! Tomara que elas não sejam a prova de bazuca. Ah lá, explodem tudo. Tem até no teto, cara. É uma formiga do terror. Nossa, tem muita formiga. Sai! Vai! Pega um ceticida. Aê, tá explodindo, tá dando certo. Você tá louco, não deixa ela chegar perto. Olha, explodiu a bunda da formiga. A formiga é exorcista, tira da parede. Olha o tamanho desses corredores também. Se fosse menor, não passava as formigas. Podia fazer um corredor pequenininho. Ah lá, mais formiga! Vamos na metralhadora. Acho minha bazuca bem mais efetiva. E bem mais legal também. Acho que não é uma boa ideia usar uma bazuca num lugar fechado. Cara, dizem que a formiga, ela aguenta um peso muito maior que o seu peso. Imagina uma formiga desse tamanho, deve ser muito forte. Ei, esse cara tem um lança-chama, mas eu também quero. Mandam aí, empresta aí. Ah, explodi! Nossa, quanta formiga! Atira tudo! Cara, isso que são só as formigas. Imagina quando começar a aparecer, tipo, sei lá, os bizorros. Será que você joga, tipo, tropas estelares? Na dúvida, atirem tudo. Elas são muito grandes. Olha o tamanho dessas formigas. Olha o buraco que ela fez na parede. Olha a entradinha do formigueiro. Vamos jogar um míssel lá. Não vai adiantar nada. Ah lá, mais infinitas as formigas. Vai! Explode tudo! Opa, parece... Tá funcionando esse meu lança-míssel. Parece que ele explode um pouco mais do que uma formiga só. Ah lá, dá pra segurar de boa. Não vem pra perto de mim, formiga. Isso parece perigoso. Eu só agarro e isso pega no olho. Mais formiga! Eu acho que só tem formiga nesse jogo, não tem mais nada. Toda porta que eles abrem tem uma coisa terrível. Pô, se eles não abrem mais essas portas, deixa fechado, ué. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não vai dar boa. Eu vou até pegar a minha bazuca aqui. Olha lá. Não aconteceu nada, só porque eu falei. Cara, olha o tamanho dessa sala aqui. Opa, achei um tanque de guerra. Já é alguma coisa esse carrinho aqui. Dá pra pegar? Tô aqui em cima. É só alguém me empurrar. Vamos lá. É uma máquina de guerra dos Umpa Lumpas. É só alguém me empurra. Agora chegamos na superfície. Ah, não é superfície ainda. Isso é mais um lugar com muitas formigas. O cara falou assim, eu sempre tentei trabalhar com exército. Agora o meu sonho é uma realidade. Ele sempre tentou trabalhar com dedetização, né? Eu posso trocar minha classe. Posso ser um fencer que tem muitos estilos diferentes. Olha, eu troquei. Agora eu tô parecendo uma Vespa. Vamos ver. Olha lá, olha o tipo. Ah, eu posso voar. Ah, ainda bem. Agora que eu tô na parte de fora. O que é isso? É nave alienígena? E um monte de... Tu tá atirando? O que tá acontecendo? Não tô fazendo nada. Calma aí. O que eu faço? Acho que eu tiro só de perto. É, mas pelo menos dá bastante dano. É só de perto mesmo? Será que eu não posso usar essas coisas aqui? Por favor, deixa eu usar. Olha lá, eu tenho esse tiro esquisito também. Não sei se é bom. Vamos ver se dá pra atirar nessas naves. Será que dá pra subir até essas naves? Vamos subir lá. Será que tá chegando perto? Não dá pra subir. Tô quase chegando e acabou. Combustível. Ah, eu tô ralado. E saí no meio das formigas. Olha lá, isso aqui atira de perto bem. Então tá valendo. Olha a bagunça que tá na tela, cara. Nossa, eu tô entendendo nada. Sei que eu tô matando. Vamos por cima, né? Já que eu sou voador, essas formigas não são voadoras. Olha, não pega de longe, tá vendo? Tô atirando, não acontece nada. Olha, essa minha outra arma aqui. Parece que é uma boa arma. Nossa, as formigas jogam terra. Sei lá o que é isso. Vai, vamos tentar acabar com elas de cima. É meio difícil acertar por cima, que o tiro sai tudo torto, tudo errado. Negócio é de perto com essa arma. Então, olha ali em cima no mapa, no vermelhinho, o quanto de monstro que tá vindo. Sério que eu queria muito usar um negócio desse. Certeza que não dá. Pressão minha ou esse robô aqui tá meio excitado? Vai, vamos aproveitar e atirar de longe nesses monstros aqui, ó. Vê se funciona. Nossa, tem que tirar muito pra cima. Acho que não tá funcionando não. É tipo um morteiro essa minha arma aqui, ó. Com os fogos de artifício. Não sei se tá funcionando não. Eu acho, não tá adiantando nada. Tá caindo tudo no chão esse tiro. O negócio é ir pra cima e atacar de perto. Vai, acaba com todo mundo. Mota as formigas. Detalhe que foi na terceira fase e até agora só apareceu formiga gigante. Mais nada. Ah lá, agora sim botaram pra funcionar esses monstros aqui. Eu vou ficar em cima deles. Será que é uma boa ideia? Aí, tô em cima deles. Não tem pra ninguém agora. Passei de fase, agora vou pegar outro carinha. Que é esse Fenster. Deve ser bom. Ah lá, o tipo do cara, ele tem um exoesqueleto. Que isso? Tá caindo, explodindo tudo. Nossa, agora eu acho que não vai ter só formiga. Deve ter algum outro bicho aqui dentro. Formigas, mais formigas. Não é possível. Vamos ver como que eu atiro. Esse aqui é um tiro normal? Sei lá, e o outro tiro? Vamos ver. Aqui é só um escudo. Ele não atira direito? Pra que que eu quero um escudo? Se eu posso ter uma arma gigante? Não, não é possível que esse cara só atira de perto. Não vou matar nenhuma formiga com isso. Com esse monte de bala, ele atira só de perto. Nossa, eu achei que agora tá tendo esse negócio. Pairam muitas naves alienígenas. Agora não dá, hein? Agora eu vou com esse Air Raider. Agora eu peguei um Sniper. Se só tiver formiga de novo, é preguiça do jogo de fazer inimiga, hein? Ah, mas o meu Sniper não consigo mirar? Não é possível. Vou pegar uma carona nesse tanque aqui, porque eu não corro com esse personagem. Eu vou ir pra guerra totalmente sem bala, ó. Zero bala. Só tem uma bomba robô aqui. Vamos jogar essa bomba robô. Olha lá, joguei. Não, não joguei. Joguei, vamos ver. Vai, explode alguém, hein? Aê! Ela é até ligada, pelo menos. Vamos jogar mais bomba robô, que persegue os robôs. Aí sim. Vai, bomba! Ela dá a volta. Melhor bomba. Tá quase acabando a fase, eu não matei ninguém ainda, eu não consigo pegar a arma. Agora sim, agora eu tô com as armas filé, porque aquele outro cara não tinha arma nenhuma. Agora eu vou matar todas as formigas. Venham, formigas! Momento, dica de cantada, aqui com o meu amigo Celis Jorge. Nem todo sonho tá na padaria. Eu, por exemplo, tô aqui, sentado, fazendo gameplay. Em cima de mim não sai! Que isso? Olha o tamanho da nave que chegou. Finalmente, cara, apareceu outro bicho sem ser as formigas. Ah, mas não dá pra atirar nisso aqui. Ah, são meus amigos? Lógico que não, tá vermelho no mapa. Agora na próxima fase o negócio vai ser louco. Não vai ter só formiga. Vai ter formiga e descovador. Agora sim, última fase. Pelo menos a última que eu vou jogar aqui. Eu tenho lança-missil. Será que adianta nessa nave grande? Acho que não, né? Não vai fazer nem encoste. Olha isso, cara. Se ela cair... Quem liga pra gráfico? Um dos jogos mais divertidos que eu já joguei é a LFUT, cara. Ah, mas não acerta nunca. Olha lá, ela desvia demais. Não, peraí, vai. Aí, como não dá lança-missil, melhor arma. Aí, acho que eu que me matei. Depois não faço. Então, pera. Brincadeira. Nossa, ele não atira? Vamos tentar dar uma tira normal. Será que dá pra atirar lá dentro? Ih, fechou. Ah, meu lança-missil é muito devagar. Ah, deu certo. Mandei benzar. Olha lá, eles atiram pra caramba. Só que eles não atiram sempre. Não estão atirando em mim, pelo menos. Se eu fosse eles não ficavam atirando aqui do chão. Ia atirar só lá de cima. Acho que aqui compensa a metralhadora mesmo. Tem tanto bicho na minha frente. Olha, olha a destruição. Não tô vendo nada, só tô atirando. Assim que é massa. Sem tática nenhuma. Cara, essas naves são feitas de papel. Com três tiros eu derrubo uma nave dessa. Olha, eu acabei com 300. Cara, se você quer um jogo pra não pensar. Só apertar no gatilho o jogo inteiro. Explodir tudo. É esse jogo aqui, cara. Earth Defense Force 5. 5, cara. Já tá no 5. Nossa. Olha lá, olha lá. Olha o que tá. Não vai acabar nunca, cara. Nossa, olha lá na frente quanto que tem. Pra qualquer lugar que eu mandar meu missile, ele vai destruir. Fica vendo, ó. É só mandar pra frente, ó. Vai destruir. Olha lá, explodiu alguma coisa. Não tem como errar. Eles fizeram uma parede de nave. Cara, tá divertido. Tá explodindo tudo. Esse jogo aqui não tem limites. O cara que criou falou assim, ó. Vamos fazer um jogo que você consiga colocar você contra 8 mil naves alienígenas? Vamos. Cabe 30 mil? Cabe. Então vai, bota 30 mil. A placa de vídeo que lasque-se. Tá acabando, tá acabando. Falta só mais uma lá no canto esquerdo. Essa aqui é a última nave. Explodiu. Agora acabou. Não dá pra ver mais nave que aquela. Ih, agora é o chefão. Atira nele, vamos ver. Não vai adiantar nada. Vamos pegar o lança-missão. Será? Tem algum lugar vulnerável, será? Parece perigoso. Deve se tirar ali no centro do raio. Tem nada aberto ainda. Que isso, velho? O que vai acontecer? Vai explodir o planeta? Não é possível. Tink-dama. É isso aí. Olha lá, olha lá. Não! Acabou a Terra. Falhamos na missão. Olha lá, pegou fogo em tudo. Bomba nuclear. Essa nave não tem fraqueza. Só esse carro tem fraqueza. Carro desapareceu, cara. Desintegrou todos os carros do quarteirão. Jogo 10, hein? Olha lá, as navinhas apareceram de novo. Não é possível. Cara, não dá pra acertar essas navinhas com esse lança-missão, que é muito devagar. Só na metralhadora. Esse é tipo qualquer lado, cai tudo. Olha no mapa quantas navinhas. Olha lá, olha na frente. Cara, se tivesse na vida real tanta nave na minha frente assim, eu me entregava. Não, pode levar a Terra. É de vocês. Luiz, nota pro jogo. 2,2. Só isso? Não, 7 dá pra passar de ano. Tá sendo um bondoso. Então é isso aí, galera. Você quer o jogo aí pra você mostrar pro seu avô que não sabe jogar videogame? Só pra você divertir assim, ó. É esse aqui. Earth Defense Force 5. E prometo que depois disso eu vou jogar o 4, o 3, o 2, o 1. Vou falar pra vocês qual que é o mais legal. Beleza? Um abraço. Até mais. Até o próximo gameplay. Game over. Game over.